Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você A corrida da vida é movimentada pela procura dos sonhos e a intensidade dos sentimentos As horas passam, as rugas aparecem, os cabelos ficam brancos e continuamos perdendo tempo com coisas inúteis Não deixe o arrependimento bater na sua porta Quando isso acontecer, será tarde demais Felicidade é correr riscos, explorar pensamentos e ter coragem para dar o primeiro grito Nunca desista da corrida de sua vida Concentre suas energias e não pare no meio do caminho Tem momentos na vida que a solidão traz paz à alma O silêncio faz bem quando refletimos os motivos e nossas incertezas A solidão é companheira quando o barulho te incomoda E as amizades não são verdadeiras Aprendemos com o silêncio quando somos feridos por palavras Tem momentos na vida que sozinhos conseguimos alcançar nossos sonhos O remédio que você procura chama-se não quero mais O efeito é imediato quando seguir as indicações Não quero mais sofrer por sentimentos perdidos Não quero mais aparências de amigos Não quero mais projetos sem sentido Não quero mais ficar ao lado de pessoas fingidas Não quero mais ficar parado Não quero mais ser enganado e muito menos desrespeitado Não quero mais continuar histórias falidas Não quero mais ser chamado de louco por pessoas sem juízo Não quero mais ser chamado de bandido Quando minha intenção sempre foi de salvar vidas Entre outros sintomas de cura Esse poderoso medicamento exclui, deleta e apaga tudo aquilo que te faz perder o sono E pode te dar uma nova vida de acordo com suas decisões Quero apenas um pouco de paz Quero comemorar minhas conquistas Quero apenas respeito ao meu ser Quando for para ser feliz vai acontecer Caso contrário irei aceitar o meu sofrer Tenho definido em minha mente a fronteira dos meus limites Não sou forte Mas sei que também não sou fraco Posso superar-me nos obstáculos da vida Desejo não é conquista E sonhos não são realidades Porém, basta estar vivo para fazer as coisas acontecerem Quero apenas provar para mim mesmo que sou capaz Desistir de querer agradar a multidão Apenas vou seguir meu coração E serei feliz mesmo que seja encharcado de lágrimas Vencedor Vencedor É só pra que te faz imbatível Te mostra o teu valor Campeão Oh, campeão Vencedor Deus é a asa Faz teu amor É só pra que te faz imbatível Te mostra o teu valor Amém Amém Amém